Nós vamos falar de fuga, fuga de Alcatraz. Fuga de Alcatraz? Gente do céu, hoje, vou contar, acordei, aí... Você acordou hoje? Ah, acordei. Não parece muito, mas eu acordei. Bom dia! É que você só pode apertar se estava bem acordado. Não, está acordado, né? Tudo bem? Tudo bom? Bom dia! Bom dia! Bom dia, presidente! Será que ele está nos assistindo? Ele não, mas, gente, quem está nos assistindo é o Tony Garcia. Acordei, abri o Twitter, estava lá. Tony Garcia... Tem o tweet dele aí? Tem o tweet do Tony Garcia? Agora só aparece a carinha do Dallagnol. Ah, bonitinho. Mas eu gosto do tweet do Tony Garcia. Eu acho que ele complementa muito, é muito bonita. É bonito? Você acha bonito? O Dallagnol, eu acho que é um gatinho, ó. Aqui, ó. Lê, lê que eu... Gente, quem não sabe, eu sou deficiente visual, então vou pedir para o meu assessor e conge. Mas será que os nossos telespectadores conseguem ler isso? Temos nossos telespectadores. Acabei de receber essa foto do... Arroba Deltan NMD, mais conhecido como Deltan Dallagnol. Ou Deltinha. Deltinha. No aeroporto ou com o passaporte na mão? Ele está feliz, ó. Está falando assim. No balcão de embarque para Chicago. Não tive tempo de verificar a veracidade, como detesto. Fake news? Pergunto. Ele detesta fake news. Mas acho que ele gosta de fake news. Acho que ele está mentindo. Isso é uma fake news. Ai, ai. Ele não gosta de fake news. Pergunto. Você está mesmo saindo do país? Caso esteja, pensa em voltar ou pedirá asilo para Deus? Para Deus, para nosso Senhor Jesus. Tic-tac. Mas não é fake news. A gente foi checar. Não é fake news. Não é fake news. O que, de repente, pode ser fake news é que o Tony Garcia não gosta de fake news. Isso pode ser uma fake news. Mas a gente está confuso ainda. Mas a gente foi checar. A gente entrou até no Instagram. Instagram. O que ela tinha. A gente fez isso. A gente vai checar aqui a informação. A gente achou até que essa foto podia ser uma foto fake. Não parecia muito. Ele está feliz, né? Ele está feliz. Ele vai para Chicago. Chicago? Ele vai para Chicago. Eu não sei o que ele vai fazer. Mas hoje estava todo mundo aí nas redes. Como é que era a Deltan Fujão. Tinha até aqui embaixo uma muito boa aqui. Hoje, posso aproveitar só para falar uma coisa rapidinho? Até, Fê, se puder colocar, coloca a gente. Coloca a gente. A gente? Coloca a nós. Coloca a nós. Sem a Deltinha. Eu vou falar uma coisa importante. Quem está assistindo a gente, coloca, por favor, o nosso Pix, Fê. O nosso Pix. Eu vou pedir Pix para o Zona Curva. Não é para mim, pessoalmente. Mas é para o Zona Curva, para a gente continuar aqui cada vez mais trazendo conteúdo para vocês. Então, quem puder, ajuda a gente com um, dois, três, quatro, cinco, cem reais. Não importa. Ajuda a gente. O Deltan usou os Pix dele para ir para Chicago. A gente não vai para Chicago. Eu prometo para vocês. A gente vai para a Praia Grande, hein? Também não vamos para a Praia Grande. Por quê? Praia Grande não é tão legal. Não? Ah, não sei. Eu não gosto que aqueles casos com som muito alto e tal. A gente pode ir para uma outra praia. A gente pode ir para, sei lá. Guarujá. Guarujá? Eu só conheço Guarujá em São Paulo. Não conheço nenhuma outra praia. Então, não posso falar muito. Eu fui para a Praia Grande uma vez. Eu estou falando com conhecimento de causa. Não gosto de perder, não vou perder. Eu também não gostei. Mas, de toda forma, o Deltinha, o Deltinha, querido, o nosso herói, com capa. Com capa. Com capa. O Moura sem capa. É, sem capa. A gente já explicou aqui para a nossa audiência. Já explicou, né? Quem quiser procura. A gente tem um vídeo muito bom para ele. Explica certinho. Não vou explicar de novo. A diferença entre Batman e Robin. E aí, ele pegou todos os piques que ele tinha, que não foram poucos. Não foram poucos. É, verdade. E foi para Chicago. Então, gente, quem puder ajuda a gente com piques de um realzinho. A gente não vai para Chicago. Eu prometo. É. Eu prometo. Eu nunca fui para Chicago. Gente, eu nunca fui indo para o Paraguai. Para o Paraguai? Também não fui para o Paraguai, não. Não, mentira. Eu fui uma vez com minha mãe e meu pai tinha dois anos. Eu não lembro. Eles contaram para mim. Mas eu não me lembro.